A novenha, a novenha era triste, agora ela não é mais Vem na vez, vem atrás, e vem de jeito A novenha, a novenha era triste, agora ela não é mais Vem na frente, vem atrás, e vem de jeito A novenha, a novenha era triste, agora ela não é mais A novenha era triste, agora ela não é mais